Bom dia para você que está mais uma vez aqui buscando a Palavra de Deus nesta manhã. Você que já está na igreja há muito tempo. Talvez você vai para todas as programações, você louva, canta, ouve as pregações, estuda direito em casa. Mas será que foi isso que Deus pediu para você fazer? Quando Jesus voltou para o céu, Ele deu uma missão muito importante para os seus discípulos. E é isso que eu queria compartilhar com você hoje. Abra essa Bíblia em Mateus, capítulo 28, a partir do verso 19. Diz assim, Então, irmão, Jesus não chamou você para ficar sendo um crente de banco de igreja. Jesus chamou você para fazer discípulos, para divulgar a mensagem dEle, para ir para o céu e levar um máximo de pessoas junto com você. Então, não guarde a salvação só para você, meu amigo. Espalhe ela para o resto do mundo. E eu te garanto que além da salvação, você vai receber muitas estrelinhas na sua coroa. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia. Deus te abençoe e que você tenha um bom dia. Legenda Adriana Zanotto